Fique ligado no futebol. O Santos acertou o empréstimo do lateral-direito João Lucas por um ano para o Juventude. Flávio Perishman, empresário de Teranz, revela que o Meia quer sair do Pachuca do México e pode voltar ao Brasil. Zagueiro Adriano Martins, ex-Grêmio Novo Horizontino, é o novo reforço do Atlético Goianiense. O lateral-direito Natan Mendes, ex-São Paulo, é o novo reforço do Red Bull Bragantino. Lateral-direito Everton, ex-Red Bull Bragantino, é o novo reforço do Goiás. Enzo Pérez, é o novo reforço do Estudiantes até dezembro de 2024. O atacante Figueiredo, é o novo reforço do Curitiba. Ferreira, é o novo reforço do Tricolor. O atacante que estava no Grêmio assinou contrato até 31 de dezembro de 2027. Douglas Mendes, está de volta ao Brasil para defender o Red Bull Bragantino, vindo de empréstimo do Red Bull Salzburg até o final do ano. O atacante Lucas Barbosa chega ao Juventude por empréstimo do Santos até o final da temporada, visando a estreia no estadual no próximo dia 20. A IA é um dos clubes que está de olho no zagueiro Luizão do West Ham. Até então, Botafogo, Bahia e Fortaleza sondaram o atleta. O West Ham só aceita vender. O técnico do Paris Saint-Germain, Luiz Henrique, estava muito interessado em Bruno Guimarães, mas seu preço é muito alto para o clube francês neste momento. O Bahia faz proposta de compra por Leão, mas zagueiro descarta a volta ao Brasil nesta janela. O jogador pertence ao Southampton da Inglaterra e está emprestado ao Algarafa do Catar. O Atlético Paranaense recusou mais uma proposta do Corinthians pelo volante Eric, desta vez no valor de 6 milhões de euros.